E buenas galera, aqui é o Renato, estamos de volta em Afro Samurai 2, a vingança de Kuma para mais um episódio, o último episódio a gente viu aqui o que aflige Kuma e tudo que está acontecendo do seu passado. E agora nós vamos continuar aí, então simbora, cara olha a lua como é que está nesse cenário, olha como ela está bonita nesse cenário, infelizmente não dá para ver tudo né, peraí acho que a gente consegue ver a lua, eu já não consigo passar, me deixa em bloqueio, eu ainda não sou robô então porque ainda falo como se estivesse com um robô, eu quero entender isso, mas beleza. Olha o que temos aqui, olha o que temos aqui, oh que merda, esse é o número 2, oh que merda, esse é o número 2, me dá isso e eu deixo você sair, hora de morrer, olha só, o que está acontecendo? Olha só, o que está acontecendo aqui, isso é errado, isso é o seu passado, mas também é seu futuro, lembre o que você perdeu, vingança, não se lembra, um ninja, vingança, você não vê? Afro não é seu amigo, Afro não é seu amigo, o único pessoa que realmente acreditou em você, onde ela está, onde? Dianne De Asura, os irmãos Asuras Ok, vambora Sai Sai daqui, ô seu ninja de meia tigela. Sai, ô. Mano, é sério isso? Eu não quebro o cenário, velho. Eita, noz. Hora de morrer. Otsuru! Mãe... Viadinho! Eita! A floresta revelou uma criança com um demônio dentro. O fim do meu mundo. É infelizmente que você teve que ver isso. Cara, faça seu pai feliz. Me desafie. Quando você está pronto para duelar um deus. Eu sou o Deus. Nós dois morámos há muito tempo. Nós somos demônios. DEMONES. Fantasmas. Ninguém. Vai morrer por nós. O sucesso se acertou com nós dois. Eu... Tenho... Que matar você. Então... Talvez... Esses sentimentos... Irão... Irão... Embora. Mas espere. Eu tenho algo para você. Algo que irá te completar. É... É... O cara que a gente tinha visto. E... Escolher um... Sangre... É... 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 Eu mato Você faz risco no chão? Deixa eu ver se a gente consegue aumentar alguns pontos aqui Ah tá, aqui ó A gente consegue aumentar, pô Speed Deixa eu ver aqui Estilo mestre Velocidade Poder Um pouquinho aqui de upgrade Kuma Style Power Rage 1 Beleza, tá de boa Ok, vamos indo então, galera Entrar na nuvem sinistra Ok, nos levou com uma montanha de gelo A mesma montanha que a gente entrou Não esqueça do objetivo da sua fúria Que isso, é um robô? Você adquiriu um novo chip O robô criado com a alma do afro Afrodroid Afrodroid Show de bola Vamos pro dojo então Vamos aprender uma nova técnica Samurai A classe de inimigos Está falando sobre os samurais Eles geralmente têm armas com grande reach E poder Ah, eu botei um errado Vamos usar o estilo afro Oh, louco Toma Vai deixar eu dar um finish Caramba, a gente está combando muito bem Já era Beleza Vamos sair, mano Não tem por que a gente ficar Porque a gente aprendeu já tudo Ok, vambora Combo 37 ali Vamos continuar O clã do Leopardo da neve Toma Tem muito inimigos Sai daqui Sai daqui Sumiu Mais um ponto Tomou Tomou Toma 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 Subiu Já era Toma Você ferrou com a porra toda Esse é meu estilo, rapaz Esse velhinho é muito louco Não tem que falar com aqueles estúpidos que te levam a morrer como bactérios Como animais Você não vai ter o plenário em matá-lo Mas eu não vou te dar misericórdia Não vai ter misericórdia Ok Vambora Toma! Toma, toma Sai 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 Conseguindo mais um ponto de habilidade, cara Já era, todo mundo morreu Vamos falar ali com o velho Eita, não, não tem mais um ainda Sua história acabou Afro-style é o seu negócio, baby Use-a como carnaval Toma, no estilo afro, hein Tomou Tomou Sai Caramba, vamos lá, vamos lá Deixa esse chapéu pra depois Vamos acabar primeiro com o que tá sem chapéu Ele é mais fraco Sai Sai Tomou Já era Ganhamos mais um ponto de habilidade, cara Tome e move, irmão! Tome e move! Se mova! Ok! Tá, eu tenho que... Tu use... Dekuma Finisher. Beleza! Já era! Finaliza! Vem, vem, vem! Ok! Ele é muito poderoso! Tomou! Mais um ponto de habilidade! Não, não, não! Vem cá! Tomou! Tome! 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 Tá, olha só. Chegou o papito. É isso aí, viadinho. Sai daqui. Sai daqui. Cheguei, moleque. Nossa senhora. Não! O que é isso? Oma! Oloco, já chegamos assim. Nossa senhora. Ah! Deve correr e me enfrenta como um homem. Oma, oma! Você não pode esperar tão fácil, garoto. Eu vim para você. 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 Eu vou te pegar. Eu vim para você. Eu vou te pegar. Eu vim para você. Eu vim para você. Eu vou te pegar. Eu vim para você. 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 Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vamos terminar com isso. Vai, 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 vai. 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 Vai, 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 vai. Já era! Ô, caiu! Caiu, moleque! Eu estou saindo para você sofrer pela... Por não ter sido finalizado. Sua vida está vazia. Seu sangue será o último para alimentar as rocas do Mount Shumi. Quando eu estou terminando destruindo as paredes, esse lugar não tem nenhum significado. E outros como você, terão que encontrar outra razão para espalhar sua miseria ao longo do mundo. Outro motivo para viver. Como? Eu conheço os lugares, os escritos e antigos profetas, que a cursa das rocas do Mount Shumi se tocou. E o ponto inicial de retratar aquela longa jornada é a maior parte do Mount Shumi. Então você conhece o passado. Você sabe onde estão os bandanas. Você irá me ajudar a encontrá-los e afro. Também. Parece o Rio, essa imagem da esquerda. A lógica é com um neve. Capítulo 7, The Unforgiven, Seatown. Eu conheço que ele estava no sábado do Seatown, perto do docks. Um lugar chamado The Twisted Eye. Há poucos lugares como fulgados e nenhum lugar mais inesperado. Isso é uma perda de tempo. Nós não podemos estar aqui. E o pessoal daqui não deve saber nada. Por que você está tentando me distrair? Todo mundo aqui vai saber que o afro-demônio é agora o número 1. E como o número 2, você será o número 2. Nós devemos encontrar o local de água para atrair os lãs que sabemos que vamos procurá-lo. E assim, nos levaram para as mãos restantes. E o seu irmão também. Você vai ver, meu irmão, você vai ver. Se um antigo quer encontrar, ele não se procura mais longe do que os lãs restam. Mas se ele está procurando por morte, ele precisa apenas procurar os homens. Porque onde há homens 集ados, haverá morte. Oh, esse é o lugar certo, meu irmão. Esse é o lugar certo, meu irmão. E esse é o lugar certo. Meus irmãos, você tem algum de vocês que encontrou o número 1 nessas partes? Você já ouviu falar sobre o número 1? Eu não preciso introduzir a mim mesmo. Eu sou o número 3 dos 7 vazios. Eu sou o número 3. Nós estamos procurando aqueles que podem saber o que é o número 1. Eu não acho que o seu garoto seja aqui, velho. Essa cidade é cheia de pessoas. Bílios e heróis e todos estão procurando para o deus. Eles geralmente se tornam em algumas categorias específicas. jovens e estúpidos ou velhos e estúpidos. Eles estão procurando Ok, agora vamos começar essa festa. DJ Long K'nice. Faca longa. um certo jovem e seu companheiro e seu companheiro um irmão dos 7 vazios. Mano, não há dúvida. mais Jesus. Nossa, o lugar está tão animado, velho. Eita, isso aí é uma versão do Nekali? Olha lá, DJ, manda bem, hein? Olha, louco, está todo mundo se armando, porque olha. Subiu o palco. A música está desabilitada, tá, gente? Para não ter problema de copyright. Eu vou dar um pause aqui. A gente vai ter que limpar o bar. Então, o negócio é o seguinte, a gente vai continuar esse gameplay num próximo episódio, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar o vídeo aí embaixo, se possível comentar, compartilhar com a galera para aumentar ainda mais essa família Rodrigues aqui do YouTube. E se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever e ativar o sininho do botão, ao lado do botão de inscrição, para não perder nenhuma notificação de vídeo novo aqui do canal, certo? Então, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau